Quem tá aqui não tem outra visão, tudo parece uma miragem O tribunal não alivia não, o polimento é sem massagem Sociedade finge não me ver, mas eu enxergo toda a cidade Esse espelho foi meu pai quem deu, DNA da marginalidade Todo dia na minha vida eu ultrapasso um drama Arma carregada no criado da minha cama A vida é só uma, nós na rega pra pilantra Quem bater de frente vai saber que nós não ronca O bambu canta, é papum O bonde brinda, Johnny Azul Tô na samamba, o selã de azul Não late não, pai, nós é ptipu Só joga dez sem chuteira Nós não aceita coleira Eu vi quatro moleque ali no escombo Trocando um cano por um quilo que dava uns dois mil fins Cem quilo dela é tipo a merda da virada Quando tá bem de chavada, é pique a zifa do clap Inventa e bem facinho daquele jeito que nós gosta Movimentando essas apostas É cada um com a sua proposta Quem paga mais leva mais E daqui não tem outra visão Tudo parece uma miragem O tribunal não alivia não O polimento é sem massagem Sociedade finge não me ver Mas eu enxergo toda a cidade Esse espelho foi meu pai quem deu DNA da marginalidade Todo dia na minha vida eu trapaço um drama Arma carregada no criado da minha cama A vida é só uma, nós na regra pra pilanca Quem bater de frente vai saber que nós não roca O bambu canta É papo um O bonde brinda Johnny azul Tô na samamba Um selo de azul Não late não, pai, nós é ptipu Só joga dez sem chuteira Nós não aceita coleira Quem tá em cima não desce pro asfalto Quem tá embaixo é risco de assalto A vida é menos que um maço de caldo Que ainda nem acendeu Amanhã acende uma vela pro filho Pedindo que não aperte o batilho Na quinecoa mais um som de tiro Outro olhar que eu vi perdeu o brilho Cresci na poeira descendo a ladeira Onde os pretos dançavam o samba Na conta que eu faço de cinco amigos Tem dois que morreram e três tão em cama É outra parada, é outra quebrada É outro valor quilograma É outra parada, é outra vagabra É outro valor de programa O bambu canta, é papo O bonde brinda, de unha azul Tô na samamba, um selo de azul Não late não, pai, nós é ptipu Só joga dez sem chuteira Não late não, pai, nós é ptipu